Salve Maria! Eu convido você a assistir esse vídeo até o final. E por quê? Porque dentre os mais de 700 vídeos que tem esse canal, esse com certeza eu acho que é o mais importante. E por que é o mais importante? Porque o canal tem como objetivo falar da nossa fé católica, tão rica e tão bela. Falar sobre os santos, falar sobre os milagres, falar de tudo que nossa igreja tem. Mas, mais do que isso, tentar ajudar a cada um, inclusive a mim mesmo, na nossa conversão diária, nas nossas batalhas, a tudo aquilo que pode nos ajudar em nossa conversão para que um dia, com a graça de Deus, possamos chegar ao céu. Os combates, as batalhas não são fáceis e precisamos de muitos auxílios do céu. E para isso que tem esse vídeo, esse objetivo, mostrar cinco devoções que a nossa igreja tem, cinco devoções, cinco meios de obter grandes graças, grandes benefícios, grandes indulgências, que com certeza vão nos dar muitas forças nas nossas batalhas diárias para que possamos alcançar o céu. Então, eu te convido a assistir até o final para conhecer mais essas devoções tão importantes. Quem sabe você não se torna devoto de uma, quem sabe duas, três, ou então de todas essas devoções que apresentarei neste vídeo. Seria uma grande graça, te garanto. Então, vamos lá. A primeira devoção, a Irmandade da Terra Santa. A Irmandade da Terra Santa é uma grande graça do céu para nós, porque por meio da Irmandade da Terra Santa, nós podemos obter as inúmeras e maravilhosas graças de cem santas missas. Você ouviu certo, são oferecidas cem santas missas por cada inscrito na Irmandade da Terra Santa. E digo mais, não são apenas cem santas missas, mas cem santas missas diárias para cada um dos inscritos na Irmandade da Terra Santa. E o melhor, qualquer pessoa pode ser inscrita. Você pode inscrever você mesmo, você pode inscrever seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos. Você pode inscrever as crianças que você conhece, os bebês que ainda estão na barriga de suas mães. Você pode inscrever seus familiares falecidos. E todos estes que você inscrever receberão as graças de cem santas missas que são celebradas diariamente. Você pode estar se perguntando, mas como é possível uma tamanha graça? É porque a Irmandade da Terra Santa, que é um órgão oficial da igreja, que é responsável por cuidar da Terra Santa, ou seja, dos lugares onde viveu Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Nossa Senhora, esse órgão da igreja, a Irmandade da Terra Santa, cuida de mais de 30 santuários na Terra Santa, em Jerusalém, Belém, Nazaré, em cada um dos locais sagrados. E todos aqueles que se tornam inscritos na Irmandade da Terra Santa, têm os seus nomes enviados para que todas as missas que ali ocorrem sejam oferecidas por esses inscritos. Eu tenho certeza que você deve estar desejando fazer parte da Irmandade da Terra Santa. Quando eu descobri a Irmandade da Terra Santa, eu também desejei fazer parte imediatamente e colocar meus parentes vivos e falecidos. E agora, a grande pergunta, como fazer parte, como ser inscrito na Irmandade da Terra Santa? E é muito simples. Existe uma taxa única para a pessoa ser inscrita na Irmandade da Terra Santa. Essa taxa serve para ser enviada para os franciscanos, que são os responsáveis por cuidar da Terra Santa. Então, você vai estar ajudando a manter os locais sagrados da Terra Santa. Essa taxa é única. Você envia, então, essa doação para a Terra Santa e torna-se inscrito na Irmandade da Terra Santa. E nunca mais precisará enviar nenhuma outra taxa. E lembrando que você também pode inscrever, além de si próprio, seus parentes vivos e seus falecidos. E cada uma dessas pessoas inscritas receberá 100 Santas Missas diariamente. Essa taxa única, hoje em dia, está com o valor de R$ 30,00. E você recebe também um certificado, seja por você, seja por quem você inscreveu, seja pelo seu parente falecido. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato da pessoa responsável pela inscrição. Basta você encontrar em contato com ela e mandar um WhatsApp falando que deseja ser inscrito. Enviar o valor e assim você receberá o certificado e tornará-se para sempre um membro da Irmandade da Terra Santa. Agora, vamos para a segunda devoção. O Rosário Vivo. O Rosário Vivo é uma outra grande riqueza de nossa igreja. O Rosário Vivo é aprovado pela igreja, pelos papas e possui uma série de graças e indulgências para você. E você pode receber todas essas graças de uma forma muito, mas muito simples. Eu já vou explicar como fazer parte. Mas antes, o Rosário Vivo tem esse nome porque já fala, o ponto central é o Rosário. O Rosário é a grande arma para todos os tempos porque por meio do Rosário podemos converter as almas, salvar essas almas, sufragar as almas do purgatório, oferecer o Rosário pela conversão e santificação do clero para honrar Nossa Senhora. Quantos e quantos são os benefícios do Rosário? E por que se chama, então, Rosário Vivo? Porque a sua criadora, a irmã Jaricó, queria oferecer o Rosário por todas essas intenções. Mas ela queria que o Rosário fosse vivo, que estivesse sendo rezado em todos os momentos do dia, em todos os lugares do mundo. Então, qual foi sua grande ideia? A grande ideia foi pegar o Rosário com seus 15 mistérios. Os 15 mistérios do Rosário. O primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. O segundo mistério gozoso, a visitação de Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. O terceiro mistério gozoso, o nascimento do menino Jesus. E assim por diante. Até chegar no quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora. Então, a sua ideia foi a seguinte. Já que o Rosário é a grande arma para todos os tempos, ela fez a irmã Jaricó de um jeito que todos conseguissem participar do Rosário em todos os lugares do mundo, em todas as horas do dia, em todos os lugares, em todos os momentos do dia, se estaria rezando o Rosário. O Rosário seria vivo. De que jeito? Basta que cada pessoa que se inscreva no Rosário vivo receba um mistério do Rosário. A pessoa inscrita recebe um, apenas um mistério. E desse jeito, ela sendo fiel, rezando todos os dias de sua vida, esse um mistério que ela recebeu, ela se somará com as outras 14 pessoas que também se inscreverão. E cada um recebendo um mistério, completarão um Rosário inteiro. Então, é muito simples. Basta você se inscrever. E não tem nenhum custo a inscrição. E depois que você se inscreve, você receberá um mistério. Cada pessoa recebe um mistério. E quando tiver 15 pessoas, cada um terá um dos 15 mistérios, será possível completar um Rosário inteiro. Por exemplo, você se inscreve e recebe o quinto mistério doloroso, crucificação e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você rezará todos os dias esse mistério. Outra pessoa se inscreve e recebe o primeiro mistério glorioso, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim por diante. Assim funciona o Rosário vivo. Atualmente, existem milhões de pessoas que fazem parte do Rosário vivo. E assim, dessa forma muito simples, com apenas um mistério, um Pai Nosso e dez Ave Marias, através desse mistério, ocorre uma grande união de oração. Cada um rezando um mistério. E 15 pessoas rezando um Rosário. E tantos e tantos milhões de Rosários sendo rezados pelo mundo inteiro dessa forma viva. Acontece uma união de oração pelas intenções, pela conversão das pessoas, pela santificação das almas, pela igreja, pelo triunfo do Imaculado de Maria. E assim acaba que um membro do Rosário vivo acaba rezando por todos os outros membros do Rosário vivo. E todos os membros do Rosário vivo acabam rezando por você e pelas suas intenções. E se você está interessado na inscrição, é muito fácil. Basta entrar em contato com o número de WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E você vai enviar o seu nome completo e seu endereço. Que depois você receberá o seu mistério. O mistério que te acompanhará por toda a vida e você fará parte do Rosário vivo. Não tem custo nenhum. É muito simples fazer parte. E são muitas as graças para você. e para todas as almas, pelo mundo todo, de uma forma tão simples, por um mistério, um Pai Nosso e dez Ami Marias. E assim, o Rosário vivo é essa grande segunda devoção que eu venho apresentar. Espero que você faça parte. Basta entrar em contato com o número que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E você envia o seu nome completo e o seu endereço e torna-se inscrito. E agora, vamos para a terceira grande devoção. O ofício parvo. O ofício parvo está ligado ao escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E existem duas grandes promessas nessa devoção. A primeira promessa, que é a do escapulário do Carmo. Que é, O que com ele morrer, não padecerá o fogo eterno. Que belíssima promessa aos que usam o escapulário do Carmo. Mas existe uma segunda promessa, que é a promessa do privilégio sabatino. Sábano em latim é sabatum. Sabatino. 70 anos depois que Nossa Senhora apareceu a São Simão Estoque, a própria Nossa Senhora apareceu ao Papa João XXII, revelando a promessa do privilégio sabatino, que é, A alma será livre do purgatório, se lá estiver, no sábado a seguir a sua morte. Que grande graça, sabendo a grande da nação, que é o purgatório, sabendo o grande padecimento, que é estar no purgatório. O privilégio sabatino. É uma grande graça. E foi aprovado e confirmado por 16 papas, incluindo São Pio V. O privilégio, desta maneira, consiste essencialmente na libertação antecipada do purgatório, através da intercessão especial de Nossa Senhora, no dia consagrado a ela, que é o sábado. E como receber este maravilhoso privilégio sabatino? São necessárias as seguintes condições. Primeiro, usar o escapulario de Nossa Senhora do Carmo. Esse escapulario deve ser imposto. Essa recepção oficial é feita por um padre, que coloca o escapulario na pessoa, e recita a oração particular. É necessário fazer isso apenas uma vez na vida. Então, essa é a primeira condição. Que um padre faça a imposição do escapulário. Segundo, que se viva uma vida de castidade, de acordo com o seu estado de vida. E terceiro, a recitação diária do ofício parvo. Deste livro que está aí na imagem, para obter o privilégio sabatino, basta então ter imposto o escapulário do carmo, viver a castidade em seu estado de vida, e rezar diariamente o ofício parvo. Caso você deseje o ofício parvo em PDF, para o seu celular, para o seu e-mail, me envie um e-mail, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, me envie um e-mail que eu lhe envio o arquivo em PDF, para você ter no seu celular, ou então no seu computador. Mas caso você deseje a versão física do ofício parvo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o contato da pessoa responsável que está produzindo o ofício parvo, aqui no Brasil. Basta enviar um WhatsApp para essa pessoa, que ela vai enviar o valor, e poderá enviar o ofício parvo para você, o livro físico, para que você possa recitar, rezar diariamente o ofício parvo, e assim, com o escapulário do carmo, poder ter essa grande graça do privilégio sabatino. Vamos então agora para a quarta devoção, a quarta grande riqueza, e esta é para quem é devoto de Santa Filomena. E caso não conheça ainda Santa Filomena, eu recomendo que você a conheça. Ela é uma santinha especial, que com certeza vai mudar a sua vida. Aqui no canal tem muitos e muitos vídeos sobre ela. Não tem como não ser devoto dessa tão especial santinha. E para aqueles que já são devotos, tem como aumentar ainda mais sua devoção, entrando na arquiconfraria de Santa Filomena. E este é um convite para você fazer parte da arquiconfraria universal de Santa Filomena, que é a família de Santa Filomena na Terra. Tem como você fazer parte da família de Santa Filomena aqui na Terra. E tem muitas graças, muitos benefícios aos que fazem parte da família de tão especial santinha. Eu vou falar duas grandes graças para aqueles que se tornam membros. Primeiro, será oferecido para um inscrito todo mês uma Santa Missa no Santuário de Munhânio a cada segunda, sexta-feira do mês. E mesmo após o falecimento do inscrito, a Santa Missa continuar sendo oferecida por esta alma. A segunda grande graça, os membros compartilharão todos os benefícios recebidos através das orações ditas no Santuário em Munhânio. Ou seja, o Santuário de Santa Filomena fica em Munhânio, na Itália. E se você for inscrito, você terá uma Santa Missa oferecida por você no próprio Santuário todo mês. E você terá os benefícios das orações ditas no Santuário de Santa Filomena em Munhânio, na Itália. E um outro grande privilégio é receber muitas indulgências. Olhe só quantas indulgências. Recebe-se indulgência aquele que se inscreve no dia 10 de janeiro, no dia 25 de maio, no dia 10 de agosto, no dia 11 de agosto, no dia 13 de agosto, que são todos os dias relacionados à Santa Filomena. Em todos esses dias se recebe indulgência. E aquele que se inscreve na arquiconfraria, o que deve fazer? Deve fazer as seguintes coisas. Você se inscreveu, então você tem alguns deveres. Usar o cordão de Santa Filomena como sinal externo de sua devoção. Divulgar Santa Filomena. Rezar a coroinha de Santa Filomena, que consiste em um creio, três Pai Nossos e treze Ave Marias. E você que se torna membro, deve, dentro do possível, receber a comunhão nos dias de Santa Filomena. Dia 10 de janeiro, 25 de maio, e 10, 11 e 13 de agosto. Então, são muitas as graças, os benefícios, os privilégios e as indulgências aos membros da arquiconfraria de Santa Filomena. Fora que você se torna membro da família de Santa Filomena aqui na Terra. Você se aproxima muito mais dessa santinha que é a princesinha do céu. E tem algum custo a inscrição? Nenhum. Para você receber todas as graças e indulgências, não existe nenhum custo. A inscrição é gratuita. E para você se inscrever, eu vou deixar o contato aqui embaixo. E basta entrar em contato por WhatsApp e você envia o seu nome completo, o seu endereço completo e seu e-mail. Porque esses dados, para a pessoa que você enviar para o WhatsApp, serão todas enviadas ao Santuário de Santa Filomena em Munhânio. E a sua inscrição estará sendo feita de forma oficial. E assim você fará parte da família de Santa Filomena aqui na Terra e receberá todas essas grandes graças, esses benefícios e essas indulgências. E agora, a quinta grande devoção que são os santos escapulários. Grande parte dos católicos conhece o escapulário, mas conhece só o escapulário de Nossa Senhora do Carmo. Ele, o escapulário do Carmo, é riquíssimo e deve ser usado. Mas, o melhor é que a igreja tem outros escapulários, muitos outros escapulários que são aprovados pelos papas e são cheios de indulgências e graças para quem usa. Os escapulários são grandes armaduras para esses tempos difíceis que vivemos. São grandes tesouros que nós temos à nossa disposição, porque agora eles estão sendo fabricados aqui no Brasil. são tesouros porque eles são verdadeiras armaduras espirituais, nos dão forças nas batalhas diárias, são fontes de muitas graças e bênçãos do céu, são armas contra os males físicos e espirituais, são fontes de muitas, mas muitas indulgências que podem abreviar e muito o nosso tempo no purgatório. Por isso que o Monsenhor Brandão dizia que na eternidade nós agradeceríamos o dia que recebemos os santos escapulários. Muitos santos usavam esses escapulários, vários desses escapulários, como São Francisco de Sales, Santo Afonso de Ligório. Os santos usavam porque sabiam como esses escapulários eram importantes na nossa batalha diária. Esses escapulários foram aprovados pela igreja e por isso também nós devemos usar para seguir o exemplo dos santos, para aproveitar essas riquezas que a igreja nos deu para a nossa santificação. Se você deseja receber esses escapulários e tem vários escapulários, tem escapulário de São Miguel, escapulário de São José, escapulário da Santíssima Trindade, escapulário da Imaculada Conceição, escapulário da história de Pelevaizã, escapulário da Sagrada Face, escapulário da Paixão de Jesus Cristo, escapulário da nossa história das Dois, escapulário da nossa história da Mercê, escapulário da nossa história do Bom Conselho, escapulário de São Bento, são muitos, muitos escapulários e cada um tem muitas graças e indulgências. Se você deseja adquiri-los, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato de quem está produzindo esses escapulários aqui no Brasil. O escapulário precisa ser de pano e aí você recebe a imposição. Assim que você adquirir o escapulário, você já recebe também a fórmula de imposição. O padre faz a imposição e aí depois pode ser trocado pelo escapulário medalha, mas é preciso que seja o escapulário de pano para ser feita a imposição para receber todas as graças e essas indulgências. Então aproveite, aproveite, tenha essas armaduras espirituais, entre em contato e veja como receber esses escapulários. O vídeo ficou um pouco longo, eu sei, mas era importante. Essas devoções são muito, muito belas, são muito importantes e com certeza vão ajudar na conversão, na santificação diária. Assim como muito me ajudam, eu espero que possa ajudar você. E peço, tente se apegar a essas devoções, tenho certeza que farão bem, muito bem. Divulgue, divulgue essas devoções que podem ajudar muitas almas. e aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar vídeos mais completos para quem se interessar por essas devoções que também tem aqui no canal. Esse aqui eu compilei, eu resumi tudo de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida para que essas devoções possam chegar a mais pessoas. Vou deixar os links completos e também vou aproveitar e vou deixar link de outros vídeos com outras devoções também. Quem sabe pode interessar, você se interessa e se inscreve também nessas outras devoções. Mas vamos nos apegar essas devoções, esses meios que a igreja nos deu para nos ajudar na nossa santificação para que a gente possa com mais graças chegar ao céu. Se a igreja aprovou todas as devoções é porque ela sabia como são devoções preciosas, caras e que podem ajudar as almas. Portanto, que elas nos ajudem, que aproveitemos esses recursos, essas graças, essas riquezas do céu para a nossa santificação. e que elas nos ajudam, e que elas nos ajudam. Obrigado.